A polícia da Alemanha identificou o atirador que matou nove pessoas em um shopping na cidade de Munique. Ele não tem ligações com grupos terroristas. O nome do atirador não foi divulgado pela polícia. Jornais europeus o identificaram como David Ali Somboli, de 18 anos. Ele teria atraído as vítimas com um anúncio falso de lanche gratuito na rede McDonald's que aparece nas imagens do atirador publicadas nas redes sociais. Na casa do atirador de Munique, a polícia encontrou recortes de jornais sobre outros assassinatos em massa. Autoridades alemãs descartaram qualquer ligação do jovem com o grupo extremista Estado Islâmico. Segundo a polícia, o atirador agiu sozinho e estava em tratamento por depressão. O ataque aconteceu em um centro comercial de Munique, próximo ao Estádio Olímpico da cidade. A estação de metrô foi fechada e todas as ruas em volta do local foram bloqueadas. O corpo do atirador foi encontrado a cerca de um quilômetro do shopping com sinais de suicídio. Hoje, o ministro do interior alemão deixou flores no local do ataque. A primeira ministra, Angela Merkel, disse que foi uma noite de terror e que o governo alemão está em luto. Ela também agradeceu a população de Munique por ter seguido o protocolo da polícia. O ataque lembrou aos investigadores de outro caso, o do norueguês Anders Bering Breivit, responsável pela morte de 77 jovens em um acampamento. O episódio completou ontem cinco anos. Há pouco eu conversei pela internet com uma brasileira que vive em Munique, a escriturária Denise de Luca Rusler, que mora perto do shopping em que ocorreu o atentado. Ela voltou ao local hoje. Denise, primeiramente, obrigado por nos atender. Eu gostaria de saber como é que está o clima hoje. Como é que foi o clima nesse sábado aí em Munique, depois daquelas mortes de ontem? Bom, eu estive hoje lá no shopping, na frente, e o ambiente lá está, assim, emocionante, incrível. Muitas pessoas levando flores, acendendo velas, colocando as flores no chão, em vários lugares ali onde aconteceu o atentado. Muito, muito policiamento. Os shoppings, as lojas, tudo ali está fechado. Sempre há ali uma pessoa que dê apoio. Eu penso que sejam psicólogos ou pastores. E imediatamente aparece alguém e vai ali para dar apoio. A notícia de hoje é de que o ataque não tem ligação com os jihadistas, com o grupo terrorista Estado Islâmico. Isso, de alguma forma, diminuiu a tensão aí para a população? Sim, diminuiu, porque é um caso individual de uma pessoa enlouquecida. E isso já me via muito o medo das pessoas também, né? Eu fiquei muito chocada, lógico, mas não vai mudar a minha rotina. Eu tenho que passar ali todos os dias, porque ali é a estação do meu metrô. E eu vou continuar fazendo isso. A gente tem visto os ataques se repetirem em países diferentes da Europa. Muitos brasileiros, quando deixam o país, reclamam da violência urbana, que atrapalha a vida aqui para nós, brasileiros. Esses ataques, esses atentados estão fazendo com que os europeus fiquem mais preocupados de participar de eventos públicos, de andar nas ruas? A preocupação existe, é lógico, mas eu não diria que as pessoas não participam mais de eventos públicos. Pelo menos aqui em Munique, até agora, foi uma cidade super protegida. A gente se sentiu sempre super protegido. Por isso esse choque hoje, de ontem. Você pode contar para a gente como é que o seu dia foi afetado por esse ataque? Ali é a minha estação de metrô. Então eu cheguei do trabalho e passei no shopping, entrei no shopping, fui fazer compras. Saí de lá, era umas 3h15 da tarde. Uma amiga viu pela internet e me avisou. Eu fiquei em casa o tempo todo, em segurança e acompanhando tudo pela televisão. Aqui, todos os meios de transporte, todos pararam de funcionar. As pessoas que estavam na rua não conseguiram voltar para casa. E foi muito bonito também que o povo abriu, as pessoas abriram as portas de suas casas para dar abrigo para aqueles que não podiam voltar para casa. Foi uma solidariedade muito grande, foi uma movimentação muito, e foi um caos também, foi um caos.